Foi confirmado o primeiro caso de dengue no município de Chaxim. Segundo o secretário municipal de saúde, trata-se de um homem de 41 anos que trabalha como motorista de ônibus de turismo e ele teria contraído a doença em Penha, no litoral do estado. Ele entrou em contato com nós já no início dos sintomas onde ele estava viajando. Nós orientamos ele através do telefone em procurar pronto atendimento médico, procurar unidades de saúde do município que ele estava. Então isso foi num sábado passado, ele retornou ao município na segunda-feira e já foi medicado e internado aqui no município, tratando as plaquetas que estavam a 60 mil de plaquetas. Então foi conseguido reverter essa situação e hoje o paciente já está em casa, está bem de saúde e só fazendo os acompanhamentos nas questões de exames laboratoriais. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão estar fazendo um processo de dedetização em algumas ruas dos bairros Germânico, Primavera e Alvorada. Os moradores desses bairros devem ficar atentos às orientações da vigilância epidemiológica. Então a gente entrou em contato com esse paciente, a gente conversou com ele para fazer todo o roteiro onde ele estava, onde ele esteve nesses dias e a gente vai estar aplicando o inseticida em algumas ruas e bairros da cidade. A orientação é que a população dessas ruas, eles deixem as portas abertas, janelas e portões abertos para que esse inseticida venha estar entrando nas casas e estar matando os mosquitos. As equipes da vigilância epidemiológica trabalham todos os dias no combate à proliferação do Aedes aegypti. Só neste ano foram encontrados 404 focos do mosquito no município e a população deve ficar em alerta. A população tem que estar ciente que tem que estar fazendo a prevenção através de vasilhames sem água atrás de suas casas, os terrenos baldios, que é muito importante que a população permaneça e continue fazendo a limpeza. Como nós temos muitos loteamentos, as empresas que vendem, as imobiliárias que vendem esses terrenos, fazendo a manutenção desses terrenos e também a população, cobrando que o seu vizinho faça e que de fato faça em cada casa. MÚSICA 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 MÚSICA